Muito bem, muito bem, muito bem, beleza, muito bem meu querido, muito bem, grande presença, Olá meu querido, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, Filha! Filho Tampa! Nunca morreu nem tem inveja de queimou! O Vito, o Vito! Muito bem, é verdade! Saúde para o Vito! Muito bem! Não, 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 não! Já para, tem que ela pôr! Muito bem, querida! Ae! Bora! Estela rasgada! Estela rasgada! Estela rasgada! Um dos maiores eventos já realizados no inteiro o mundo. Ae! Bora! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Obrigado.